O Nerd Rabugento Perturba está aqui no canal Saúde na Rotina para perguntar por um especialista. Sim, ele é um especialista. Ele dá aula para professores de educação física. Qualquer um pode ser o Batman? Contando a história do Batman, todo mundo a sabe, mas não custa contar de novo, mataram os pais dele quando ele tinha 10, 12 anos de idade. Aí ele foi criado pelo... Ele foi criado pelo Mordom e ele tinha realmente muito dinheiro. E durante essa adolescência ele estudou, treinou, viajou o mundo para aprender artes marciais, para isso e para aquilo. O Batman é, se a gente pensar bem, um atletônico, tendo um nível de descanso, um nível de treinamento, cara, ele vai ser o Batman legal. Só que aí a gente vai para outro caminho. Por exemplo, qual que é o nível de treinamento que ele consegue ter? O negócio é, o Batman faz exercício, ele treina ou ele só compete? Ele só vai para a boa caçar os caras, ele só luta ou ele tem um momentozinho que ele vai para a academia de boa? Hoje não teve crime, eu vou fazer umas flexões. Espera aí, vamos voltar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho. Você está falando do Batman pronto. É. Tá, mas se o Batman passou aqueles 15 anos que a gente definiu antes, treinando, fez uma pressa. Ao invés dele fazer um ano inteiro, como você falou, janeiro, fevereiro, ele treinou 10 anos para executar os 25. Fez uma pré-temporada de anos. É, uma pré-temporada de 10 anos para botar a mão na massa. Ele não treinou por um ano, ele treinou por 10 anos, tá? Ele chegaria a ser o Batman, ele teria habilidade, ele teria força, ele ia ser um... Como é que é o nome daquele cara que faz pirueta lá? Ele poderia fazer várias modalidades olímpicas. O que ele fez? Na verdade o Batman é isso. Luta judô, luta karatê, luta glografu, luta jiu-jitsu, provavelmente luta espada, sabe? E faz saltos e corre. Se o Batman não descansar e tirar férias recorrentes, ele dificilmente vai continuar se mantendo o Batman, mesmo tendo feito um período tão grande de treinamento, entendeu? Porque a competição é o nível dentro inteiro. Então a competição ela te leva ao extremo, atletas dificilmente eles têm uma vida saudável. Porque... Estão todos fodidos. Eles estão todos fodidos, cara. O Santos não aguenta andar direito, coitado. O pescoço. Mas é uma coisa que você abre mão e o Bruce Wayne, acho que até nessa trilogia do Christopher Nolan, fica bem claro que ele se fode bem, né? Pra ser o que ele é, ser o Batman. Mas assim, ele pode. Mas em algum momento ele ia precisar tirar férias. Então aquelas férias no IART lá que ele deixa o Alfred passando o filme solar na galera, ele ia precisar daquela. Sem férias ou não? Sem férias o Batman não existe, isso me dói muito no coração dizer. Então o Batman tira férias? Ele tira férias. E eu adoraria assistir um filme do Batman. Um filme de férias. Exatamente. Sem o hobby, mas com o Batman de férias. Por exemplo, você pega um cara que é um super-herói, um Homem-Aranha, um Spider-Man do UFC, o Anderson Silva. Ele é faixa preta em várias modalidades. Ele é faixa preta em Taekwondo, ele é faixa preta em Judo, ele é faixa preta em Jiu-Jitsu. Então ele é um cara que se dedicou muito tempo pra ser o que ele é, pra ser o especialista, que ele é em várias modalidades. Só que mesmo esse cara, ele não pode lutar toda hora. Mesmo tendo um background, mesmo tendo uma manutenção de massa muscular, mesmo sendo um atleta super-regrado, comendo direitinho, dormindo direitinho, não sendo um cara baladeiro, ele não pode lutar todo final de semana, ele não pode lutar todo mês. Tem que ser um cara que luta cada quatro, cinco minutos. Peraí, peraí, mas aí a gente volta pro Batman. Teoricamente, ele vai lido o tempo pro outro na cidade. Então, esse que é o problema. E aí me cai uma lágrima em pensar que talvez o Batman não fosse possível. Mas eu quero crer que ele é possível. Ele é possível de ser feito. Eu não sei se ele é possível de ser mantido. Talvez seja mais possível existir um Homem de Ferro do que um Batman. Sim, sim, sim. Então, sei lá, 10 anos atrás, o Mike Batista ter usado melhor a Granada. Mas o Batman mesmo, botar, treinar e sair pra rua e bater... Vai, mas talvez, sei lá, por três meses. O Batman é possível. O Batman é possível. Ele só não seria possível... Durante muito tempo. Durante muito tempo. Mas dá pra ser o Batman. Mas então, analisando, do zero, um moleque que começa a treinar. Com 13 anos de idade, aos 25, conseguiria ser um atleta olímpico em várias modalidades. 22, vamos ser bom. Com 10 anos de aéreo. Com a grana do... Só treinando. Só treinando, 10 anos, você é o Batman. Tá. E aí ele consegue realmente fazer essas coisas de vida. Exatamente. Aí viveria bem com bateria dos bandidos. Até os 27, 30, no máximo. 30, não sabemos, né? Mas 30, acho que era uma fase boa. Que, na verdade, você vai ver jogador de futebol, também joga até os 30 e poucos. Então, sim, uma vida feliz. Então, o Batman, depois dos 30, é aquele Batman. Então, vamos falar do Batman do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, que era um senhor de 50, 60 anos. É, então, esse Batman, esse Batman aí... Por isso que eu tô meio cabreiro de ver esse novo... Essa linha aí que a DC tá... Tá engrenando. É. Eu gosto muito do Ben Affleck, acho que ele vai ser um baita de um Batman. Acho que ele vai ser mais velho. E esse é o Diego Paladini, do canal Saúde Na Corte. Se você se inscreve clicando aqui. Exatamente. Se você que gosta de saúde, nem vá, nem vá. Só passa lá, dá uns cliques de gostei em 10, 15 vídeos e vai embora. Se você que gosta de saúde, nem vá. Se você que gosta de saúde, nem vá. Love you.